Erro de mapa Mano, não é perfeita Antes da chuva chegar, acordamos, nós dormimos Graças a Deus, deu tudo certo Boa demais Show Deixa eu ver a coisa aqui Não mudou nada aqui Oi É pra você que ia rolar mais uma cena de relacionamento dela É agora, mano Agora ou nunca É agora ou nunca É agora ou nunca Essa parte do deserto é massa, né? Massa demais, ó Bem feita Não é deserto É uma lesura de vista Não vou enjoar de ver É melhor não enrolar esse povo Eu achei iraníssimo as missões que eu tava fazendo Todas as missões são massas Vamos ver se essa daqui é super massa Falta alguma coisa Se der alguma pena Parece que a galera tá pronta É isso aí A galera tá doidona A primeira é pra muitos A gente deve ter animado o povo Sim Tá bem Mas só conseguiu Pelo jeito Se deu pra conseguir Muita coisa Mas não faz ideia Do que a Minitec vai mudar Por cima da... Ô Romulo, tu fez aquela missão dos Perales? Tá sentindo isso? Atenção Significa que eles já sabem o que vão enfrentar Acabei de voltar numa missão de reconhecimento Você vai querer ver isso Você chegou a dormir, meu amigo? Tu conseguiu dormir? A idade faz você não precisar de sono Além do margem Eu nunca prego o zóio antes de um ataque desse Informação boa é melhor que a noite de sono boa Dabe zoiada Beleza, bora Obrigado E qual vai ser a nossa... Nosso plano O plano é simples Ah, eu tô de drone Nós temos dois objetivos Um Entrar na Torre Arasaka E ajudar o V a acessar a Mikosh E dois Aproveitar toda a confusão Pra pegar o máximo de equipamento que der Um prêmio desse vai render uma grana preta das boas A única forma de entrar na Mikosh É por um túnel até o subterrâneo da Torre Arasaka O que significa que nós vai ter que invadir a construção De um túnel de Maglev E roubar um cerco da Night Corp E por último As informações do drone de reconhecimento Descobriam os pontos fracos lá Esse vai leva até o canteiro de obra Duvido que vão esperar uma encrenca lá Tem que ser fapte, fupte Aqui é briga de foice com o tempo Nós não pode deixar os guardas chamar reforço E se demorarmos demais? Aí que entra o Bob com o interferidor Aproxima da antena de comunicação Pra começar a transmitir Não vamos enrolar Não vai segurar eles por muito tempo? Tomara que ocupe eles pelo menos o suficiente Tem algum drone lá? Sistema de detecção? Alguma coisa? Não é o Fort Knox Mesmo assim A Night Corp está usando a segurança da Militech Então nunca se sabe Não é o Fort Knox Aposto que estão patrulhando a área Enfim Nossos drones vão cuidar dos dele O Ted vai ficar de olho pra avisar se tem alguma merda Ponto de acesso Monte Acapamento dos nondes ali Torre da Arasaka Lá nas quebradas mano Entrada do túnel Tá longe hein Já dá pra matar o cara Já dá pra matar o cara Fazer aqui ó É redefinição de sistema Dá pra atacar já ó Putaria Será que eu faço isso hein? Ah putaria Caraca tem tempo? Ai não Tem que ter tempo Vai ser massa viu né Caraca Vai ser putaria viu Porque a gente vai entrar lá Pegar um negócio pra cavar E sair cavando até a... Até a torre né Bora Viu o suficiente Preparado Como é que a gente vai voltar né Como a gente vai voltar de lá? Da mesma forma que nós vai entrar E rápido se possível A Renca vai tentar segurar a estrada enquanto nós estiver lá Então Vê, tudo pronto Bora nessa Prontíssimo Tá tudo ajeitado já? Tá tudo ajeitado já? Liga os motor Entre no pano Entre no pano Quando eu estiver tudo pronto Bora pano Uhuuu Aldecaldos Bora Opa opa Vamos na frente aí Senão eu mato todo mundo aqui Tá na hora de picar mula Um comboio de aldecados Vai ser putaria viu Isso sim é bonito de se ver Aham Eita Vai devagar Mas eu atropelei os caras Tá todo mundo discutindo direito Arranjei um canal de grupo pra nós Eles estão parando né Certo das terras baldinhas Isso nós estamos criando Pede Tá Foi bom O drone Como é que tá indo? Boa Cuidado Vixe O que que faz? O que que faz? O que que faz? Cara são doidos Sua vez Boa Você lembra do interferidor? Claro uai Tão resolvendo Ah não Você viu seu sistema Tão tudo operacionado Tô vendo Injetor de nitro confere Lançador também confere Simbora Se eu quero é ver o ouro Bora Acesso é aqui ó Caralho A inercia foi pra circuia Os sistema tão tudo fora Só pra consertar Simulo pra ótimo Porceto Bagunçou aqui O circuito tá todo morto Vou tentar resolver Mas vê Você precisa se livrar desses drones aí pra nós Bora Eu resolvo os drones Você cuida do Panzer Ai lasiqueira A cabine tá pegando pontos Você é limpa rapaziada Você consegue apagar aí Se não conseguir sair dessa merda Caceta galera Cadê vocês? Tô aqui no transmissor Que enrolação toda é essa? Cadê o merda já? Tá errando tudo Ah não Como é que tá aí? Alguma previsão? Tá tudo sob controle Jogando pra energia de emergência Algum dos sistemas Vou te arrepender E eu lá tenho escolha Segura aqui E deixa com o papai aqui Isso é não Tira Tira Puta merda Vixe Vixe Vamos pela escuta Nós precisamos ir 108 mid Não dá pra parar Toma Carai O Panzer V Não vai aguentar muito O sistema pode fifar a qualquer momento Vou fazer das tripas coração pra chegar lá De verdade Depois disso Nós dançamos Conforme a música A gente consegue A gente consegue A gente consegue A gente consegue fazer a limpa dos corpos na estrada e atravessar a fonte Faz o negócio direito Estamos na merda Já passamos por coisas mais A gente consegue A gente consegue Passa a barata Peraí Não vem Entram Vem Vem Vai morrer Como eu disse que ia Propulsão Sistema Bélico Lançador O puto efeito dominó E dá pra fazer alguma coisa aí? Vou tentar Eu tenho que me virar Eu tenho que me virar Ou essa bosta vai virar açucado? Sai daí! Ajuda a nossa renda! Vamos te proteger. Só tenta se apressar, tá? Sério? Caraca! E sim! Tá sério o negócio aí, né, velho? Espanha, né? Tem alguma chance? Vem! Você sabe! Põe mal, banana! Nós temos que continuar! Tamo quase lá! É setembro, mano? Mais um ano, viu, ô Romulino? Mais um ano, mais um ano! Ah, peraí! Tercebo! Peraí, bala! Já dá pra tá! É isso aí! Porra, caí! Mas só que eu tenho minha cibernética master aqui! Carrega essa arma, mano! Essa arma é foda por causa disso! Demora, cara! Levanta! Tá, levanta! Tá, eles são fortes! Mano, se eles são fortes, eles são fortes! Simples assim! Vamos! Olha a lapada, mano! É agora que os humilhados serão as amatadas! Minha arma especial aqui eu tive que usar! Fê! Não tira os zóideis! Afirmativo! Olha a beleza! Vai me matar! Deve ter uma sala de controle lá em cima! Dá pra fazer a conexão remota pro certo lá de cima! Bora! Tô vendo terminado! Vamos pro lugar aqui! E os protocolos de segurança? Vi! Não é uma estação espacial! Só uma perfuratrix tosca! Relaxa, porra! A Carol vai passar que nem manteiga! Beleza! Tamo ligando o servo pra fazer um buraco na torre Arasaka! Vai demorar um cadinho! E agora? Ei! Nós precisa da sua cobertura! Beleza! Eita, chatuba cheiro! Ei, bonde! Viu? Vê! Ajuda nós aqui! A caralho da Militec não desiste! Porra! Toda perfuração tá no automático! Ou nós vai resolver isso aí? É só nos convencer essa piranha! Omite! Desliga o piloto automático e bota no modo manual! Consegui! Tá funfando! Corre! Eu subi ali! Prepara pra meter o pé! Cuidado! Tão vendo pela direita! Como é que tá indo, Mite? É o Panzer bem que podia ajudar! 11%! Carai! Não dá pra acelerar! Não vai ter jeito! Vai ter que ir lá pra frente é... Não dá pra acelerar! Não dá pra acelerar! Vai ter que ir lá pra frente é! Ih, os caras tão esperando aqui Os caras tão paradão ali ó Mola limpeza Matar geral Esses caras tão muito fortes viu velho Na moral Por que eu tô podendo hackear eles? Ah Precisamos resincronizar Não é possível Minha cabeça não tá dando fisco velho O que que tá acontecendo comigo? Ah, eu tô com a arma errada velho Por isso Eu tinha botado aquela arma pra testar ó Meu caraca velho Por isso que eu não tô matando ninguém velho Agora vai Agora foi Fazer só umas balinhas aqui bem rápido Ah, não da pra criar bala agora Beleza E aí E aí E aí E aí E aí Pois é mano Foi isso que aconteceu comigo agora E aí 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 Ohhh E aí Porra Nossa, olha só Beleza, agora eles entraram Estão indo para o trabalho, sim? Você está usando... Qual tipo de... Como é esse nome? Conexion Eu acho que ele está com problema Vigiando eles É uma unidade de combate, caralho Eu acho que não tenho uma sem 11 Ah, não! Tô fazendo vida! Pitch, um órgão de navegação está pegando os outros esquemas Dá para acordar? Sim! Vai estar numa boa É... 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 Caralho Caralho, agora velho? Não tem vídeo aqui Cara, cara putão Soltando a batida! Soltando a batida! Segta! Caralho Oła! Caralho Sim, eu even picaram Para você Caralho Guardou f pearl 手 Agora Fora Segunda Arац Arras Esses caras, mano Errei Só mais um Nada mal Eu acho O cara aqui merece tratamento especial, mano Toma V.A? Que V.A? Que porra Que foi minha última arma A arma mais poderosa do jogo Segura essas granadas aí, ó Eita É matar ou morrer É matar ou morrer Vai, vai, vai Os caras estão wingedonando, né Mas toma Não Ai, vai Eita É a arma de ninja É apenas uma espada de musa Você sabe É o que eu quero dizer Caraca vai mais, cara Eita, a chapa vai esquentar Acho que mandaram o SL tocar de nós Você vai se arrepender Ah, vai ser só no cogumelo, véi Corre Tô correndo, véi Cara, eu não tô correndo Acho que eu tô pesado, sabia? Acho que eu tô pesado, cara, meu Deus, peraí Estou pesado Estou pesado Estou pesado, eu não posso mover rápido Tenho que quebrar as armas pra poder me mexer, cara Tô muito lento, muito pesado Agora vai Vou não Negado que tá me ignorando, é bom que pesa Mano, eu não consigo correr com o Mr. John Olha lá o bichão lá Esse aqui vai ser fácil Alô DG Cara, eu preciso fazer a criação aqui, ó Ah, agora liberou Tem que criar aqui uma munição Munição de pistola Munição de fuzil de precisão Cara, esse negócio de munição É top, viu? Eu amo criar e criar uma munição Boa ideia Boa ideia, Romulino Boa ideia Você pode botar no PS2 O PS2 é retrocompatível O PS1 dá pra jogar Game Sem bugar Deixa eu ver o que mais aqui Acho que foi geral, cara Não acredito, mas acho que rolou Essa filha de ladrão e da bufa que é uma beleza O sistema tá ligando Entra, B, rápido Bora Vamos nessa Precisamos do máximo de tempo Que nós conseguir É nóis Eu recebo tarefa Fica de olho no mid Na caroche Carbordão O PS3 é retrocompatível? Eu não sabia não É sério? Não dá pra militante Nós temos interceptar Antes que chegue no resto Corros do caralho Vem mais gente aí A gente resolve O que foi essa, seus filetrosos? Carasco Chegamos num carro e dá mais corte A Carol tá invadindo Vai demorar, mas vai arrumar Onde é que vocês estão? O portão tá feio pra caceta na terra Eu tô dando desculpa Vou precisar de mais tempo Nós não estamos de fuleiragem aqui não Vamos ganhar tempo até onde der Segura firme Segura Valeu meu Deus Esse é imortal, hein? Que corre é essa, seus filetrosos? Ah, nossa Isso que eu chamo de estrondo nervoso Mitch Tá tudo certo Porrada impressionante Mas sim Parece que tá tudo de boa Aqui, ó A merda conseguimos Os caras viraram sucata Foi nós mesmo Saúl Mitch Depois desse showzinho aí Pode apostar que os pães vão aceitar vocês Bom trabalho Passar por cima do Saúl Agora se você não se importe Pois você se pode aportar o bizonho Dá pra ver nessa coisa aqui Cadê aí agora? Tá bem, vou colocar no piloto automático e desconectado Tá bom Ahn Tá tudo bem? Você tá meio calado Bob e o Ted morreram, a culpa é minha Caralho eles morreram, velho O Ted e o Bob O Bob e o Ted morreram E a culpa é minha O Ted e o Bob Sabiam dos resolver Todo mundo sabia E eu também E se você soubesse como isso acabaria E se você soubesse como isso acabaria Faria tudinho de novo Por qualquer um do clã O Saúl me disse que você trouxe ajuda pra Mikoshi Alguém de fora É, a Alt E quem é isso? A ex do Johnny Bom, é até engraçado na verdade A Alt é ex do Johnny Tá mancando de mim É verdade, Bob Mas ninguém manja da rede que nem ela Na boa mesmo É a nossa única entrada pra Mikoshi Johnny, Alt A gente tá mantendo tudo em família, né? Você confia nela? Não Não Mas eu não tenho muita escolha Só espero que a Alt Não esteja escondendo nada Nenhum outro plano Ué, tá preocupada? Confio no C O que eu posso dizer? Por conta disso Confio que a Alt Não vai sair aprontando pra cima de nós Vai dar tudo certo Tem que dar Chegamos longe demais Abra as portas Ela tá andando, né? Eu não tô vendo Tá bugado isso aqui Acho que era pra ter visão aqui Não sei se tá bugado Ah, tava só andando aqui no túnel, né? Porra Vamos botar a mão na massa Oxi, ela teletransportou, velho Que simples A gente tava aqui nesse túnel Vou fazer massa se tivesse mostrado Eu tô com bala suficiente aqui Vamo nessa, né cara? Conseguimos chegar aqui Vocês deveriam ter se acostumado, Saul Ranejar nunca dá bom Nós não faz ideia do que nos espera lá Aí, pô O que que deu aí? Na Carol e o resto A Militec tá ligadíssima Isolou eles Não vão durar muito aquele canteiro Puta que me pariu Vou levar o Panzer Vão precisar de ajuda Tá bom, boy A resposta é não Você não pode operar o Panzer sozinho Sem fritar teu cérebro de merda E você tem ideia melhor? Eles são da família, Paná Eu não vou deixar eles pra trás Saul, você tá com ele nessa? Ô, Vê! Alguém bota juízo nesse cabeção Carai Aborta a missão, carai É isso As coisas saíram do controle Vamo ter que abortar Não dá pra voltar agora Ninguém vai dar pra trás Você faz o teu bagulho Que eu seguro a Militec Carai, Mint Eles vão te matar Eles vão te... Hoje não, paizinho Hoje é meu dia Ih, o Mint vai morrer Que merda Não Carol, estou indo até você Segura a onda São... Eles... Eles vão... Nós não pode deixar isso e a toa Vocês vão lá ver o que tá pegando Quando se moverem Mitty Mitty Corte Vê Sai salvo Toma cuidado Fazendo favor Eu sei me virar, viu Panze? E digo mesmo Vê se chega inteiro na me coche E o Saul vai fazer o que? Tá bom, vamo nós Mitty desligando Por favor, sem mais treta Por favor Vamo ver a merda que vai dar agora, né? Vamo ver a merda que vai dar agora, né? Vamo ver a merda que vai dar agora, né? Isso daqui é a escavadeira, velho? Isso daqui é tudo É não, velho Fuga aí e liga esse trem Parece que o motor super aqueceu e engasgou quando a broca chegou no concreto reforçado É a hora da verdade Ixi Lá vai Agora tá a verdade aí, ó Lembra a cabeça Agora tá a verdade Tá perfurando Banan, que que tá rolando? Banan, pelo amor de Deus Banan! Banan! Não, não, não Banan! Ai Tô viva São uns arranhão só É putarete Já passei por coisa pior Ai Banan! Por um segundo, eu achei que você... Tá tudo bem, Vi Tá tudo bem Saúl Caralho, o cabeção do cara tava bugado Saúl Saúl Alguma novidade do Mitch? A porra Hihihi Nada ainda Ele está aqui Pode ter dado ruim a comunicação Bora É eu terminar com isso É realmente não muda não aqui Engraçado né Eu tô com um nível aqui, vou botar aqui só pra... Só pra dizer né Sei lá, só pra... Pra ficar aqui Lendário Será que dá pra melhorar essa arma aqui? Não né Paradinho aqui 05 05 Cara, eu não sabia que dava pra dar upgrade nas armas Eu sou muito burro Só fui descobrir isso no final do jogo Daí eu não dei upgrade na... Arma da Panan lá Que ela me deu naquela época Era muito boa aquela snap, velho Ela tinha uma... Uma mira que não ficava variando, sabe? Encontre o elevador De manutenção Caraca, eu já entrei na Arasaka aí sim E sim, viu? Deu certa missão Amortecedor sismo Foram projetado pra proteger os prédios dos terremotos Ainda estamos no subterrâneo Isso Precisamos achar um jeito de subir um ano Aqui tem uns caras ali ó Beleza Fica tossindo aí, os caras vão ver Não dá Oh Os robôzinhos ó Eita Será que se eu atacar aqui um contágio? Eu mato geral em Um strike Vou atacar? Tô nem vendo não Deu e nada ó Ah, dá aí pra não Elevado o Helio Elevado o Helio Acho que você... Vai na maciota Sem chamar atenção Parece que isso dá lá em cima Não dá Pra chover fica morrendo virar essas partes final Quebrado Parando pra pensar É incrível A gente tá bem onde a bomba da Arasaka fez uma craqueira Então... Será que o lugar tá entupido de radiação? Vai saber Isso aí vai dar mesmo Tô bem, tô bem Tudo sob controle Não dá pra parar agora Total Ihhh Tô aqui numa parada doida viu Caraca que a minha encoste velho Essa negada aqui é que tá congelada Eu acho que é viu É sempre desse jeito por aqui? Não Quase não É por isso que eu não gosto nenhum povo Tem só um guarda não Tem autos guarda né Tem só um guarda não Derrubar um aqui Peguei uma arma aqui viu Que ansiosa Bem em uma copa Estão com um esquadrão inteiro ali Talvez segurança de comboio Tá bom As coisas tão mais tensas do que nós esperava O sistema deve ter detectado a vibração debaixo do prédio quando estávido O sistema deve ter detectado a vibração debaixo do prédio quando estávido Mas a dificuldade não alerta Ou seja, isso corta qualquer passagem É como se nós fossemos errados numa gaiola presa E onde que a gente tá? No andar de manutenção e serviço É onde vamos ficar se não desativarmos a segurança Falta muito pra chegar na Mikoshi Não Laboratório fica na próxima Se a gente precisa chegar lá antes Tem algum ponto de acesso? Preciso de um pra ontem Tô procurando Espera um cadinho Achei um Não tá longe Dá pra você colocar teu link de lá Tá Tomara que tenha uma entrada pro cargo da Audi também Tô mandando a rota mais curta Mas nós precisa acabar com o diacho do isolamento antes Só ficar de cabeça baixa Ninguém precisa saber dessa nossa visitinha Beleza Fica safe Mas não tem a vontade Então vai ficar vamos lá Vamos lá A continuação A continuação A continuação A continuação A continuação Em geral aqui, viu mano, pra poder derrubar Bora lá Tem um cara bem aqui A câmera, velho Eu botei pra ver as pessoas e não aparecia essa câmera, por isso que eu não fui atrás dela Ai, foda Derrubar as câmeras Desculpinha não, cara, porque quando você bota pra chamar, aparecem as câmeras, não apareceu, né Aí foi foda, não vou fazer a missão sendo visto, né Tem que dar uma desligada nas câmeras Bora lá Ó, vou chamar de novo, vou chamar de novo Não, não, quero passar isso daqui na safe Ai, tá aqui ela, a câmera, ó Merda Eu não tinha visto, velho, deixa eu dar um chamar aqui pra ver Ó Não tá mostrando nenhuma câmera aqui, velho A mais, né Tô vendo câmera aqui Largar Enda-se Vem Ih, a negada tá... Recebeu, ó Eu fiz alto os modos Romulino aqui, mano Eu até fiz uma imita... Eu até te imitei jogando Não dá pra dizer que eu queria estar no seu carro Tá foda, velho Tá foda, velho Tá foda, velho Tá bom, caralho, é isso Tem muita gente aqui, velho Come já na sua lapide quando isso acabar Tá, cheguei na estação de controle É só uma questão de tempo Ué Aqui, parei Não mostrou Out O caco tá plugado Sim Quanto tempo você precisa pra... Tudo pronto Vixi, já Ai sim, carai, deu certo Dá pra gente continuar? Pra Mikoshi O caminho está liberado Cês ainda tão vivos? Por enquanto Tudo certo Tô pronto Também Vamos nessa Código vermelho iniciado Todos os funcionários devem permanecer onde estão até o fim do isolamento Aconteceu algumas vezes comigo Ai, ela derrubou todo mundo foi? Ixi, ai sim viu Foi isso mesmo que aconteceu? Parece que foi Mais ninguém pera Até as câmeras a gente ligou Bora Vai Ai Cuidado Vem 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 São Uhum Vou saber A Mestre É esse silencio Ué Mas alguém tá com calafrio Aconteceu alguma coisa aqui Que vai dar merda Igual velho Só que ele não tem braço Tem É só perna Não, ele tem alguma coisa Tem, é uns braços mesmo Vou pôr o copo de galinha Hehehe Coda Mano Isso daqui Vai com o cara que é out Tá Tem né Mais tempo que eu vi Ele é todo preto né Que isso, que isso Como assim Olha o cara ali Tipo assim ó Eu acho que a É Eu acho que a out Tomou Tomou Foi o controle aqui da torre Hehehe O cara aqui ó O médico aqui ó Civil ó Aria Aria Tentaram invadir Mas ela transformou o carro numa armadilha Parece que essa out não deixa de testemunha Achei que ela matou geral velho Que engraçada velho A bicha não é mais humana né Eu só queria um HD desse daqui viu Pra mim não vou morrindo Deve ter uns 30 50 bytes ai 30.000 30.000 Pentabyte Ex.. Exabytes Ó umzinho Ó meio Ó esse aqui é out olhando ó Interessante como eles botam uma cor diferente né Pra poder sacar que é outra coisa Entre você e a Mikoshi Meia dúzia de passo Parece que você finalmente vai ter sua chance Tamo junto velho Até o fim Os Aldecaldo sempre cumprem com a palavra Não deve tá muito longe né Tem a sala depois da partição Aí nós chega no núcleo Boda Bora lá Tem que essa out e quer olhando pra mim mano N� Cê consegue velho Cê consegue velho Ehe Cê Caralho Caralho Caralho! É coragem que vou fazer! Aí é, cortando o governo! Merda, véi! O A2 Smash matou o Saúl, véi! No! Tua cabeça! Engraçado, viu, mano? Caralho, véi! Adam Smasher, eu lembro de você! Tinha prometido matar o Silverhand! Panam! Não senti falta daquelas pecadas sem fim e sem sentido! Nunca conheci um cabra tão teimoso! Seguiria a família até os infernos! O cara que você matou hoje era do bem! Ele sabia das consequências! O Saúl não queria, mas me seguiu até aqui! Fez um grande sacrifício! Pela amizade! Pela família! Coisa que você nunca vai entender! Decida o destino de Adam Smasher! O que tu acha que eu vou decidir aqui? Engraçado! Será que tem algum ordem ali que deixa ele vivo? Não é possível! Oi, mano! Com minha arma secreta tu sabe como é que é, né? Mano, é só assim! Só assim, ó! E é que eu tô no hard, viu! Caralho, véi! Foi foda! Tô puto aqui já! Tô puto já! Realmente não tem nem um final que é bom não! Porra! Ficou nem pra... Era pra ter um jeito de salvar o cara, véi! Foda! Uma parada de sal... Paupe! Você não me parece lá essas coisas. Eu consigo. O ponto de acesso está ao seu alcance. Conecte-se, obtenha acesso e me encontre no outro lado. A Alt, ó. Chegamos aqui na... Na Mikosh, véi. Caralho, ó lá. Se liga, tudo que eu sei é que a Alt vai causar um caos na minha cabeça. Não faço ideia de quem vai voltar do outro lado da barreira negra. Vê, fecha a caçapa e faz o que tem que ser feito. Algum último conselho? Só seja o seu, hein. Perdoba. Nóis. Vem cá. Encosta em mim. Eu consigo. Quase não consegue, né? Bora. Isso é uma Matrix, ó. Descobre. Não, não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu erro na Matrix, ó. Botei ele lá pra cima do terraço, ó. Caralho, olha só, véi. Jack, ó. Foda. Mano. Jack. Tu vai estar preparadito para os melhores contratos. Tô sentindo. Onde a gente tá? Isso é um sonho. Tu vai ficar bem. Tu verás. Por que você tá tão estranho, véi? Arasaka matou a sua alma, te copiou. O que foi que aconteceu com ele? Porque pegaram o corpo dele, tá ligado? No meu jogo. Pegaram o corpo dele e... Não sei o que fizeram. Na verdade, eu vi no outro final que... Ele foi meio que, entre aspas, ressuscitado pra poder tirar a informação dele. Mas não como ele mesmo, né? A Arasaka fez isso contigo? Sou psicófago? Como é possível? Você morreu. É triste. O Jack era massa, véi. Não superei não, ele não. Cada vez pior, né? Onde a gente tá? Isso é um sonho? Tu vai ficar bem. Verás. É igual o outro, cara. Ele tá aqui, mas não tá, tá ligado? Ele tá tipo doidão aí. Se for ele mesmo, né? Nos vemos lá. Ele tá só o buger. Ele tá bugadão. Coitado. Vamos, então, tu e eu. Quando a tarde se estende pelo céu, com um paciente anestesiado sobre a mesa, vamos por certas ruas meio desertas, de métricas incertas, de noites impacientes em pobres hospedagens e restaurantes feitos de conchas e serragens. Ruas que seguem qual fastidiosa discussão, de insidiosa intenção, para guiar-te a uma pergunta pungente. Mas não entagues incessantemente. Vem, vamos fazer a nossa visita. Primeira vez que eu entrei nesse espaço aqui, eu fiquei agoniado, ó. Esses... Muito doido aqui. O cara fica viajando aqui, velho. Mas o primeiro que eu entrei é bem pior. Descer bem aqui, ó. Ah, não. É uma Matrix, velho. Olha lá o Johnny, ó. Roda, ó. Consegui. Tá pronto pra sair da minha cabeça? Ó. Tinha caído aí? Não caiu não aqui. Consegui, tudo faz sentido agora. Funcionou. Eu vou viver nessa porra. Aí, vou dizer uma coisa, até que a gente fez um bom plano. O Johnny putal. Você foi um puta pesadelo na minha vida, Johnny. Mas eu te devo uma. Todo dia, com o Silverhand do meu lado, eu aprendi a derrubar as barreiras. Agora nada pode me deter. Dá pra sentir. Ah, é mesmo? Quer dizer que tu tomou uma decisão sobre a gente. É. Vou ter que te dar um pé na bunda. Eu tô assistindo a mim mesmo. Tá de porra. E a ult aí, ó. Ah. Você usou o psicófago em mim sem pedir. Uma pena. Você seria útil pra ele. Isso é sério? Isso é sério? Você rodou o psicófago em mim sem nem pedir? Era a única forma de atender ao seu pedido. Porra! Caralho! Podia ter pelo menos avisado! Tem nem dez minutos que tu virou construto e já tá um pouco se fudendo pro que você quer. É? Eu virei construto? Bem-vindo ao clube, velho. É sério? Peraí, 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 peraí. Como é que é? Opa, opa, peraí. Eu quero saber direitinho o que aconteceu comigo, caralho. Apliquei o psicófago para separar suas duas psiquês. O que consequentemente criou um construto distinto do V. Um protocolo analgésico suprimiu toda a sensação de dor. Não consegui eliminar as alterações feitas pela inserção e substituição dos dados do Johnny. Mas a integridade do engrama do V continua alta. Ou seja, você pode transferir a psique dele de volta pro cérebro. como uma partição em branco, virgem. Caralho. Vocês ainda estão planejando aniquilar a Mikoshi? Aham. Ela tem que explodir. E todo mundo que tá preso lá? Vou libertar todos e levá-los comigo. Ah, nem vem. Tu só vai engolir geral como se fosse um bando de dados e integrar tudo em você. Como se eles tivessem uma alternativa melhor. Ah, tá bom. Então é isso mesmo. Acabou. Tu cumpriu tua palavra. Só tem um aspecto que eu não levei em consideração. Out. O que é que foi? O corpo como um fator importante na transação. A reconfiguração de DNA do Helic progrediu demais. Além das medicações agressivas e invasivas, o sistema imunológico do corpo está atacando os próprios neurônios. Caralho, dá pra pular pro final logo? Depois que eu transferir o construto para o seu corpo, você morrerá. É inevitável. Aí é a merda. Nem fudendo. Olha de novo. Porra. Meu Deus. Você viverá por aproximadamente seis meses. Talvez um pouco mais. Não, não, não. Tem que ter uma saída. Uma coisa que a gente não pensou ainda. Seu corpo tratará você como um intruso. Mas o corpo é meu. Os nanitos do biochip foram alterados permanentemente. Agora o corpo é do Johnny. Lol. Alt, dá um tempinho pra gente. Preciso conversar com o Via. Não tô acreditando, mano. Eu... Não acredito. Tudo... Tudo que a gente fez... Foi em vão. Já chega disso. Disso tudo. De você, principalmente. Perfeito. Porque o plano ainda é o mesmo. Eu vou com a Alt, sabe-se lá pra onde. E você fica com o teu corpo. E pra onde que ela vai te levar? Além da barreira negra. Pra variar uma parte dela, vai saber que porra é essa. E... É perigoso do outro lado da barreira negra. A morte é melhor do que uma além digital. Credo. Ser uma sombra sem forma numa além digital, acho que eu preferiria morrer. É a liberdade das limitações corpóreas, das preocupações comuns do mundo real. Uma nova perspectiva de tudo. Não. Viver com lembranças distantes. De dividir uma cama. De ressacas funderosas. Amarecia no rosto. O calor do sol nos ombros. Então fica com a sua vida. Os últimos seis meses que te restam. Como é que é lá? Do outro lado da barreira negra. Presumindo que eu não enlouqueça de vez, pelo menos ninguém vai encher o meu saco lá. Que tal ficar por aí como um construto? Só até a gente achar outro jeito. Encontrar outra forma significaria fechar negócio com Arasaka. Estou de boa. Não achava que valesse a pena se agarrar à vida. Não a qualquer preço. Por que não vale? Errado. A luz além da barreira negra. Está vendo? É esperança. Pode ser o fogo do inferno ou a graça celestial. Também pode ser só a leitura de um engrama. Mas é uma promessa de sobrevivência. A gente aprendeu a se transformar em dados. Mas o instinto animal ainda perdura. E esse instinto de sobrevivência é inextinguível. É. Tem essa parte aí de ser humano. Mas também tem a negação. Não tem outro jeito mesmo. Como eu disse, o Johnny pode ficar com o corpo. Permanecer nele. E você vem comigo. Acho que o que eu queria era... Sei lá, um final feliz. Pra todo mundo. Ah é? Pra gente como a gente. Cidade errada. Povo errado. Mesmo assim, você tem o seu direito de escolha. Com vontade e esforço. Essa ponte vai ainda mais além no ciberespaço. Se cruzar, a conexão com o seu corpo será permanentemente alterada. O caminho do seu corpo passa por esse poço mortal. Aux. Se você fosse eu... O que é que tu faria? Você devia vir comigo. E o que isso significa pra mim? Eu vou... ficar que nem você? Eu era trilha-redes. Sabia sobreviver. Não posso falar por você. O perigo espreita além da barreira negra. Não é nenhum santuário. Mas é melhor ser um espírito livre e exterminado do que perecer preso num corpo moribu. Não faz isso, Vy. Você tá correndo disso há muito tempo. Vai mudar quem você é. Tu não vais ser o mesmo. E você? Eu já dei o primeiro passo há muito tempo. Vai ser mais fácil assim. Eu tô indo embora. É, eu vou... Mano, eu não vou com ela. Senão vai ter sido tudo em vão, cara. Nem que eu morra daqui a seis meses, né? Pelo menos... Dá pra... Sei lá. Fazer alguma merda. E o Johnny ficar com a ótima é mais correto. Se ele ficar com o meu corpo, eu acho que não vai dar em nada. Eu não vou sobreviver. Queria salvar aqui pra poder ver, ó. Mas não dá. Mas vamos lá. Eu te disse... Falei que queria que tu ficasse com o meu corpo. Mas... Não vai ter como. Foi mal. O que é que tu fez, Romulino? Fala aí. Pô, não dá pra salvar aqui, velho. Não dá pra salvar, ó. Pra poder o... Poder escolher os dois depois. Pra ver. É pra voltar, né? E aqui vai pro cyberspace. Não. Vou voltar. Panam tá me esperando. Só vou voltar por causa da panam. Roda. Bora. 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 Pra casa. E nunca pare de lutar. E nunca pare de lutar. Voltei, cara. Lá nas alturas, com danos precários no excesso do orçamento anual digno de países pequenos. É isso aí, Arasaka. Como é estar de joelhos, hein? Não se preocupe, bando de jantai. É nossa vida maravilhosa em Night City. Não vai mudar tão cedo. Mas quando que ela mudou? Vivemos entre a poeira e o cromo. E na poeira e no cromo morreremos. Agora tem o bolo. Parece que deu tudo certo na volta, né? Vixi, aí sim, ó. Aí, 100% aqui, ó. Como é que tá aqui minha roupinha? Ah, aí, ó. A decaldas, ó. DG. Sociedade alternativa. Junte-se a panam. O que você pensava de mim? Achava o que de mim? Eu ficava pensando se você era como eu. Se você tava guardando dentro de você alguma coisa pra provar pra você mesmo. Eu já fui assim. Nós dois fomos. Aposto que você não fazia ideia de que acabaríamos assim. Nem me fala. A Night City mastigou e cuspiu nós pra fora. Não importa, Panam. Vamos esquecer isso tudo enquanto a gente dirige pro sol do Arizona. Tempo e perspectiva. Preciso dos dois. Olha pra cidade. Em algum lugar nela, os desgraçados da Arasaka devem estar se perguntando como perderam tudo. Eles vão descobrir um dia. Mas nós já vai ter dado sumiço. Assim, cara, se você pensar bem, eu sei que morreu a galera e tal, mas eu consegui me separar do Johnny. O Johnny foi pra out, né? Ficou com a out lá. Eu tenho seis meses de vida, cara. Em seis meses dá pra o cara tentar contornar essa situação, né, velho? Tecnologia aí. Sei lá, corta a cabeça aí, bota em outro canto. Cria um... Cria um bicho desses aí em mim. De mim, né? E passa, sei lá, alguma viagem muito doida aí. Arranca meu cérebro aí, bota no gelo. Ainda bem que acabamos juntos. Pelo menos a Panam não morreu, né, velho? Por ter metido o pé há muito tempo, cheguei a umas conclusões sobre a cidade e a minha vida nela. A cidade dos sonhos. Da vontade de chutar as bolas do idiota que inventou essa. Panam, depois da Mikoshi e de tudo que rolou, fico feliz de chegarmos aqui juntos. E da gente estar indo embora, juntos. Pedi tudo pra essa cidade, tá na hora de recuperar algo. O que eu procuro não está lá. Acho que o que eu procuro... Não está lá. Acha que nós vai achar um dia? Duvido. Mas se pá nem é tão ruim. Se Night City me ensinou alguma coisa, foi tomar cuidado com os sonhos. Porque ele sempre encontra um jeito de acabar botando no seu rabo. Discreta, Fê. Você está sangrando de novo. Ah, velho. Cuidado de tudo resolver isso. Você vai ver. Meu tempo está acabando, Panam. Os remédios do Vicky até ajudam, mas não vai impedir o que... E quando chegarmos aonde estamos indo, a gente fala com os seus contatos. Eles tiraram alguns de nós do fundo do poço. É sério mesmo. Vão ajudar. Você vai ver. Bom saber. De verdade. Qual é o nosso plano? Tudo certinho. Nós já vai encontrar a Henk, juntar a Astralha e dar o pira. É, a rua é foda. Contanto que nós não cague no pau, vai dar pra chegar na fronteira em poucas horas. Vamos dar o delta. Tá. Mas, ouve? Dá uma olhada pra cidade. Uma última vez. Se você precisar, sei lá. Eu espero um carro. Até mais Night City. Agora é boa noite Night City, né? É, Night City. Boa noite. Boa sorte. Caraca, a Hanaka morreu. Caraca, como assim? Caraca, como assim? Já tô por aqui, dessa podreira. Parece que tá aparecendo o mesmo é o Romulino, que esse daqui vai ser o melhor final. E nossas lembrancinhas da Mikoshi. Se nós tivéssemos chegado perto do portão com uns bagulho desse, tinham metralhado a gente sem nem pensar. Nós verificou. A Arasaka tem gente em todos os pontos da fronteira. Mas nós conhecemos uma estrada menos usada. Então se repete, o ciclo se repete, né? Acabar a Arasaka de novo. Só espero que isso acabe melhor do que foi pra mim e pro Jack. É, velho. Arasaka. Deja vu. Falei alguma opção nisso? Não, só me lembrou do Jack. E do trampo da Arasaka. Acho que você sabe como terminou. Perdão, V. Que isso? Tu não teve nada a ver com aquilo. E, enfim, as coisas vão ser diferentes agora. Precisam ser. Só uma panã pra dirigir aqui nessas curvas aqui, viu? Só tem uma coisinha que eu vou sentir falta em Night City. O que é? A comida. O tá-landês lá em Heywood. O pierrot das doca. Chega manteiga, derrete. Sério mesmo? Depois que rodar com nós, você vai entender. Tudo que me faria falta, já tô levando comigo. Acabei de perceber que eu já tô levando tudo que poderia sentir falta. Caralho, V. Você é cheio dos papos bonitinho, hein? Mas tu curte, né? Pode falar que tu curte. Achei bom. Até demais, na real. Você tá comigo agora. Nós vai descobrir que porra é essa na sua cabeça. Acabei de tentar resolver. Vai dar, ô, garoto. Você tá fugindo de Night City. Ô, o Mitch tá vivo, véi. Massa. Mete bala, senão a tempestade te pega. Vai caçar sapo. Mitch? E aí, bicho? E aí, véi? É bom falar contigo, Tchum. Como é que tu tá? Me dá um mês, vou ficar novinho e foi. Eu falei pra você que ia ficar bom, não falei? Ah, não, Mitch. Você não tava tão confiante assim depois da micoste. Ninguém tava. Ele ficou de cama por semanas, quase um vegetal. O bicho viraria presunto se não fosse por eles terem reforçado as sinapses contra curtos durante a guerra. Mas você salvou o rabo da galera também. O pobre do Saul não tá com nós. Nem o Ted, nem o Bob, nem o Scorpion. Eles teriam te dado paulada por ter feito aquilo com o Panzer. Depois abraçariam você até vomitar. Eu sei, barzinha, eu sei. E isso nos deu uma chance de começar do zero. Vamos aproveitar e não cagar no pau. Também tô porque você tá com nós, minha. Nós já se vi. Tô sentindo o cheiro de ozônio. Mesmo pelo ar-condicionado. Essa tempestade tá chegando. Muito bom, viu? Esse final aqui tá muito bom, pra falar a verdade. Tô até com medo de acontecer alguma coisa. É o Panzer ali, ó. Tá vivo ainda o bicho. E aí, Mitch? Aí, bora meter o pé dessa porra agora mesmo. E aí, como estão as coisas? Tudo acertado? Tá tudo quase pronto. Então você achou? Onde nós achou que tava? Todos os planos deram certo? Deram sim, claro. Encontra nós quando quiser. Nós pode x-pajar. Fala com nós quando terminar. Daí a gente vê esse quem, o que e o porquê. Esse plano no Mitch do braço dele é foda, né? Massa. E ainda vai rolar uma missãozinha aqui? Aí sim. Eu tô sem arma, ó. Vou botar aqui uma armazinha. Ih, só ficou a bichinha, ó. Tá ali. Só ficou a... A porquê o Wic aqui. O Panzer. Todo quebrado. Xiii, peguei uns item aqui, ó. Que isso? Chapéu de cowboy? Ué. Sobretudo, anti-perfuração. Engraçado. Essa roupa deles é massa, ó. Gostei. Tá precisando de ajuda com os preparos? Nem. Já tá tudinho pronto pra partir. Nós só tá esperando você, ô cagalhão. Nossa nova. Comprou a cueca de aço. Queria comprar a cueca de aço mesmo, ó. Ah, usei umas roupas boas aqui nesse game, viu? Dei uma saia. Dormisse, foi? Dormisse? Beleza. A gente pode dar uma repassada no plano? Nós não vai passar por nenhum ponto oficial. Você tá sabendo, né? Então nós estamos querendo usar esse túnel de contra-abando. Ele fica perto do muro. Um dos túneis dos famosos aldecaldos. É. Um dos túneis dos famosos aldecaldos, né? Peraí, a gente tá falando de um dos túneis dos famosos aldecaldos? Uhum. Esse aí é um dos mais antigos. Cavucaram ele logo depois da Primeira Guerra. Os aldecaldos pararam de usar faz uma pá de tempo. Nós ficamos sabendo que os Nightcorp descobriram ele e estão bizoiando a área. Vocês analisaram? Pra ter certeza que o túnel ainda tá aberto e não desmoronou? Manda foto, eles não falam. Tá abertinho de cá, Barrago. E só precisa ficar aberto pra nós uma última vez. Depois disso, pode até explodir. Nós não vai precisar mais. O cara tem 20 de força, o cara tem essa conversa extra, né? E o sistema de defesa que fica logo na fronteira? Olha, o túnel é legal, mas a gente tem que chegar lá. E a segurança que tem na fronteira inteira. Toda a área tá cheia de tecnologia. Drone de patrulha perpétua, outras coisas também, imagino. Não esquenta. Nós sabemos o que tem lá e o que fazer com tudo. E a Carol e o Cassidy vão cuidar dos corpos na nossa cola. Cassidy. Será que ninguém vai notar a gente? E será que ninguém vai ver a gente? Caralho, o mito é só na fumaça. Os guardas da fronteira vão perceber que ali tem Moamba. Mas quando eles perceber, nós já tá muito, muito longe. Além do mais, a tempestade é bom pra nós. Vai cobrir os rastros. Uma tempestade não vai ser suficiente pra tirar os corpos da nossa cola. Eles têm mais com o que se preocupar além de nós. E mesmo se não tivessem, que venham atrás da Renca. Vão se arrepender rapidinho. Beleza. E depois que a gente atravessar... E aí, JP? Nós chegamos no ponto de encontro, se ajunta com o resto da nossa Renca lá. Depois a gente segue pra Tucson. E no Sul, quem vai mandar é a gente, falou? Nós conhecemos as estradas com uma palma da mão. E no Arizona, nós temos favor pra cobrar. Hum. Então não preciso me preocupar, caso eu queira ir. Pode falar no Discord, mano. Que eu vejo. A partir de hoje, as coisas não dependem só de você. E você não tá só, V. Relaxa que já já você se acostuma. Fala aí no Discord, JP. Eu já vejo agora. Vê. Valeu. Valeu. Hora de montar no porco. Antes que a tempestade chegue. Vai entrar no nosso querido basilisco. Fui demais. Eita, panãozinha. Ai. Tavo pronto. Depois de você, panãozinha. Tá tudo certo? Uhum. Então plugue-se embora dessa bosta. Bora lá. Bora. Esse é o seu novo começo. Aí você tem que estrear que nem nômade. Arrasando no bom e velho. É só ir reto. Desviando dos buracão e sem perder o resto. Entendeu? Vou cuidar do nitro. A mistura vai direto pro cilindro. Se eu não sincronizar o bagulho perfeitinho à mão, nós vai explodir. Acho que é melhor evitar. Caralho, acabei de perceber um trem. O que foi? O muro da fronteira. Quando eu era pequena, nós passávamos pro outro lado direto. Eu tinha a sensação que tudo ia ser diferente no norte. O futuro brilhante me esperava lá. Acho que eu sei o que vem depois. Assim que você chegou pro outro lado e nada mudou, tu achou que Night City era a resposta. Que lá tudo ia ser diferente. Isso aí. E você sabe o fim desse caos. Tô voltando. Bem pra onde eu comecei. Boceta. Não. Pode ser o mesmo lugar, pro outro lado, mesmo espaço, mas você tá diferente. Não é mais o mesmo. No fim das contas, você tem razão. E tem você. E o resto desses palhaços do mundo. Simbora? Xiii. Só se for agora. Vamos entrar na tempestade, ó. Então, manda ver. Pisa fundo. Velocidade total. Nós tava vistos, eles não te falam, hein? Obrigado pela presença, também. Bom bolinho. Eles lançaram os drones. Ah, isso aqui é a fronteira. Drone, é? Carol, Cassidy. Vamos embora, porra. Tô indo pro OERC pra levar os bloqueadores. Eles me marcaram. Vou pro OERC pra tirar eles da sua cor. Se cuida, filhotes. A gente vai cruzar a fronteira, que massa. Vamos lá do outro lado. Comecei como um NOMAD. Eu não tenho nada pra dizer. E realmente, o final é mais poético, porque... Acho que fechou, assim, né? Fechou melhor, porque ele começa... Na verdade, ele não começa no NOMAD. Ele começa... É partida. Ex-NOMAD. É duro agora. Igual a Panam, né? Vamos nessa. Ela não tá nos aldecalos. Você tá fora, né? Mas assim, ela era de lá. Ela foi e voltou. Exatamente o que você queria. Um novo começo. Então, não para, Panam. Acelera aí. Achei iradi... Cara, uma coisa que eu achei iradíssimo nesses finais é porque... O final, ele é longo, assim... Não joga, entendeu? Final, vamos dizer assim. Como se tu estivesse jogando o final. É muito foda, né? O boneco ficou feio, aí. Tá de boa. De longe, é de boa. Aqui em cima da água. Iradíssimo, viu esse final aqui? Vai para o Night City dar merda. Night City é uma bosta. É como ele disse, cara. Você não é a mesma pessoa. Se você não tivesse passado para o Night City, você iria para lá de novo. A bala, ó. Pelo menos achou o amor. É isso aí, mano. Olha aí, cara. Que final. Maravilhoso. Perfeito, vamos dizer assim. Até ousaria dizer perfeito esse final aqui. Muito bom. O cara ficou com a Panan, cara. Tudo que importa é o cara ter ficado com a Panan. Perfeito. Tudo ótimo, Panan. Tamo indo para casa. Que demora. E sim, cara. Vamos ver se tem pós, aqueles créditos. Com as ligações. É massa que tá ali, viu. E aí? Ih, terceiro final aí de Cyberpunk. Porra. Não acabou ainda, velho. Vai dizer que o cara morreu. Aí eu vou ficar putão, viu, velho. É o melhor. E mesmo assim é triste. Pois é. Eu também não, cara. Eu também não. É... É haters, cara. O nome já tá dizendo, né? A galera critica muito. Oi, V. Opa, aí, ó. Como tá a vida aí no deserto? Tá tomando um... Só respirando o ar fresco, aduidado. Olha, não esquece de fazer um check-up de vez em quando, tá? Se essa areia fina aí entrar pela vidação, já era. Claro, é mais difícil achar medicamento. É o único bom que odeia o 4 estrelas por aí. Você sabe. Então, não deixa de dar um pulo aqui quando passar na cidade, tá? De repente eu até consigo um desconto pra ti, que é cliente das antigas. Das Vidânia, velho. Esse parado aí deles no final eu achei muito massa. É muito massa, muito massa. Muito bom. É, doido, eu tô achando que esse jogo aqui é bom demais. É, exatamente. Exatamente, JP. A jury. Encontrei sim, JP. Peguei tudo, velho. Esquipa engraçadão. Se você um dia tiver a chance, vai embora. Vai embora e não olha pra trás. Ué, Júlio, eu já fui, filha. Tá desatualizado. Só o medo que a gente tira das costas. Olha, não dá nem pra descrever. Bom, chega de palestrinha. Eu tive alguns gols, cara, no PC, mas não foi coisa demais, não. Tipo, um deles, que foi o mais foda, assim, foi de uma missão. Pois é. Acho que não vou conseguir voltar pro acampamento hoje. Tá chegando uma tempestade de areia. Agora é fincar os pés e esperar passar. A pananã tá à noite, ó. Só queria dizer que... Bom, não é a primeira vez, né? Que nós faz planos. Nunca pensei que era tão difícil ser a cabeça de um grupo. Olhando de fora parece tão fácil, às vezes. É que... Sim, verdade, Romulo. Bem menos. Você nem consegue imaginar como você é importante e como... Então é isso. Já já eu chego aí, prometo. Beijo. Beijo. É... Vá lá ver. Nossa, que carreira foi esse? Ô, meu coração ainda tá estourando nos peitos. Um bando de nômade contra Arasaka. Olha, se alguém me botasse, eu não botava fé. Eu nem sabia se nós íamos sair vivos dentro. Mas não conseguiu. Também não. E você sabe por quê? Caso que você tava puxando a carreta, filho. O maior mercenário de Pacífico até os apalachos. É o V ou não é? É. Eu sei lá o que você tá tramando, seus planos. Mas ó, fique sabendo que com você, maninho, nós vai até no inferno. E volta quando você quiser. E tem mais, mano. Bom, se cuide, hein. Esse final é legal que ele deixou aberto, né, cara? Então, tipo assim, é como se o V pudesse ainda ter se salvado. Você pode ter se salvado aí depois, tal. O Romulino falou aqui, tipo, é bem menos bugado que qualquer Elder Scrolls e Fallout. Totalmente, cara. Oi, é a Rogue. Eu queria... O meu bug que atrapalhou foi um que abriu a porta. Olha, ó, aqui uma porta ficou travada. Eu não podia passar por ela. Aí eu baixei uma parada pra mexer, pra passar pelas coisas. Aí, vê. Resolveu, acabou. Acabou. Todos os bugs... Todos os bugs que teve... Caiu na caixa de novo? Por que tu nunca tem? Tipo, nunca me... Ele é massa, viu, Romulino? Sério, é mais fácil ser atendido num data term do que falar contigo. Porra, te falar, hein? Tu não ficou com o Kerry, não, Romulino? O que que eu queria? Com aquele outro cara lá, o River? Sabia que as Scraggs me ligaram e perguntaram se eu faria uma turnê com elas? No começo, a minha reação foi... Ah, nem fodendo. Mas pensando bem, pô, pode até ser divertido. Então, quem sabe? Saca só. Tem uma fofoca gostosinha pra você. Se é que tu se importa, diga pra mim. Cara, olha o cara, pensa que eu tô no lado dele, né? Aquela missão do River foi massa também. Aquela... Mano, teve muita missão foda nesse jogo. Fala, Vê. Então, é o seguinte. Os caras da quinta DP enquadraram uma loja que tava traficando arma. Escopeta acerrada, atordoador, gás de mostarda. A ordem era pra explodir a porra toda. Mas aí eu pensei. Talvez tenha um jeito melhor de usar todo esse material. Uma boa causa, sei lá. Aí me lembrei do que você fez por mim e pelo Ranger. Essa cidade precisa de gente como você. E pode deixar que o equipamento eu forneço. Essa é por minha conta, Vê. Meu coração tem dona. Com certeza, viu? Só dava pra compartilhar com a Jury. Mas a Jury não quis, então tá de boa. Então é só panando. Também teve aquela dona lá, né? Que pegou nós aqui. Pega o vestu pra ele. Então tá febura. Mas quando cometem se pouco, escrevem, dizem, um poema de morte. Ele representa os últimos pensamentos. Muita missão. Só missão, Márcio. Da vida e da morte. Li muitos dizes de falecidos. Algum são verdadeiras obras de arte. Cara, esse jogo aqui, dá pra comparar ele, na moral. Não sou um samurai. Assim, em termos de história, ele é tão, assim, no nível de... Não é tão nível, mas... A podreça no inferno de Xero. O cara ficou putão, ó. A queimou ele ficou putão, ó. É o da Evelyn que foi massa também. É o da Evelyn que foi foda, cara. Foi foda aquela missão da Evelyn, ó. Ô... Olha o Perales aí, ó. Eu queria... Parece que a expansão vai ter isso aqui. Oi, aqui é o Perales. Pois é, ele tá aí, mano. Fica, eu tenho um negócio pra dizer. Mas antes, vai pra um lugar onde não tenha ninguém ouvindo. Então, a minha esposa, a Elizabeth, ela tá participando do esquema. Fica, o que você não quer pra me cuidar? Parece que vai estar no DLC. Falou pra tomar um remédio. Eu acho que é eles que vão estar. Tô doido pra saber o que é que aconteceu com eles. E disseram que não é nada demais. Mas e se alguém falsificou o resultado? Quando tiver um tempo, me liga. E não esquece de apagar essa mensagem. Um abraço. Tem mais alguém que vai ligar? Acho que faltou a Misty pra ligar, né? Toda vez que eu... Ah, tá aí a Misty. Esse cara deu pena mesmo, velho. Ele dá a mulher dele. Aí eu tirei umas cartas de tarô rapidinho. Eu sei. Eu sei que fazer essas leituras à distância não é a mesma coisa. A beleza é massa, né? Mas a gente não se fez já tem um tempo. E aí... Bom, uma coisa levou à outra. Sabe o que saiu? O carro, os amantes e o sol. Pelo jeito, você tem uma vida muito boa pela frente aí nas terras baldias. Boa sorte, B. Seja livre. Esse é o melhor final, cara. Iradíssimo. Muito bom. Tá elegido, elegido. Acho que não deve ter final melhor do que esse, não. Agora acabou. Quando começa a música. Então, o... O... Esse Perales aí, eu acho que ele vai ser o do DLC. Missão dele. Provavelmente. Cara, essa história é muito boa. Ela não é... Assim, eu não dá pra comparar porque... Ela tá no mesmo nível de enredo, assim, vamos dizer. Não tá no mesmo nível de lore, né? Mas de enredo, assim... Do Mass Effect, por exemplo, eu acho que tá no mesmo naivo, assim, de escolha. Sabe? Você tem aquela missão que altera e tal. É, a Judi X tá mais bem, cara. É engraçado. Realmente, ela sai fora e pronto. Morreu. Só não dá pra comparar, assim, com Mass Effect mesmo. Porque a história do Mass Effect, ela é muito mais... A dimensão dela é gigantesca, né? Não tem como comparar isso. Aí se torna mais foda. Oi. A Judi passou mal. É. Night Seer é só merda, né, cara? Resumindo aí pra... A Night Seer foi só merda. Só merda. Passar nossos grátis aqui. Parabéns, você concluiu a história principal de Cyberpunk 2077. Lembre-se que de Night Seer nunca dorme. Ainda há muito o que você fazia e ver. Pronto, é. Como se fosse Mass Effect 1, né? Nível... É, exatamente. Mesmo naipe aí. Muito sensacional, cara. Muito bom. Eu... Esses finais aqui... Cara, jogo com final ruim é uma merda. Agora esse final tá muito bom. Perfeito esse final aqui. Os outros finais, apesar de ser um final que seja, entre aspas, ruim, mas ainda foi legal ter visto eles. Fez parte da história. Claro, né? Só mais um trampo, né, cara? Só mais um trampinho. Já veio, JP. Aí, isso aqui... Agora eu vou voltar, né? E mais um final aí. Mais um final finalizado aqui no canal. Final 3 aí. O final da Panam. Eu acho que foi o melhor até agora. É, eu tenho quase certeza que isso aqui vai ser o melhor. Cara, Romulino, tu jogou o Mass... Tu falou assim. Essa história é mais íntima. Mas os melhores momentos do Mass Effect pra mim são os íntimos mesmo. Sim. É porque é assim, cara. Eu tava vendo... Eu tive uma pequena palestra de narrativa, em que ele fala que esses momentos, que é o momento do pause, assim, do... Sabe quando você tá na trama e para na trama? Essa música é foda. Essa música é foda. Quando você para na trama e você tem aquele contato com o personagem, esse é o momento mais, assim, que você... Imersivo. Tá ligado? Essa música é foda. Eu tava ouvindo... Eu ouvi no primeiro dia, né? Doidinho. Na primeira finalização. Aí, tipo... É... Pensar em quê que tu falou? É, parece que ele recebe mais recompensas, né? Então, ok aqui. E aí? E é isso aí. Vamos pro quarto final, né, cara? Quarto final, eu vou pular essa parte aqui. Essa parte que eu ia conversando com a Tanako e não faz diferença pra começar o final. Vou até o Johnny lá, onde é realmente a gente decide a nossa... Pra onde é que a gente vai, né? Dali. Beleza? Vamos lá. Que eu ia falar com a Tanako... E aí? Vamos lá. E aí?